Bom, logo na primeira frase da música nós temos E na tradução, observando cada movimento E talvez você tenha ficado aí com a puga atrás da orelha Por que que está observando e não assistindo? Afinal, normalmente quando a gente aprende o verbo to watch A gente aprende que to watch é assistir, certo? You watch a film, you watch a movie, you watch TV Então realmente o verbo to watch tem esse significado de assistir Especialmente quando a gente está falando de um conteúdo Que você consome audiovisual Então seria uma série, assistindo TV, assistir a um filme Só que em inglês também é muito comum usar o verbo to watch Quando você se refere a alguém que está apenas olhando Uma outra pessoa enquanto essa pessoa faz alguma coisa Então você fica ali observando cada detalhe do que aquela pessoa está fazendo E aí nesse caso, às vezes a tradução como assistir fica um pouco estranha Não é tão comum assim no português a gente usar o verbo assistir com esse significado Então por exemplo, eu estou assistindo cada movimento seu É mais fácil dizer que eu estou observando ou ainda que eu estou olhando Então para a gente praticar, vou pegar duas frases em português Para você passar para o inglês E você vai ver que em cada uma delas o verbo to watch vai ter um significado diferente Começando como você perguntaria Você assistiu ao filme ontem? Did you watch the movie yesterday? Did you watch the movie yesterday? E como expansão dessa explicação, você também poderia falar did you see? Não é errado você perguntar did you see the movie? Você viu o filme Assim como em português você pode usar assistir ou ver In English you can also use to watch or to see Alright? So did you see the film yesterday? Did you watch the film yesterday? Agora, ele ficou observando ou ele ficou olhando enquanto ela pintava He was watching while she painted He was watching while she painted Ok? Aqui não seria a mesma coisa se eu dissesse he was looking Ok? O look é mais uma ideia de olhar De direcionar o olhar Mas quando a gente usa esse watch No sentido de observar É de ficar realmente acompanhando cada movimento Assim como a gente tem na música Watching every motion Alright? Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Obrigado